E deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de... Se eu fosse tiktoker, ele foi um filho renegado. E eu acho que isso vai trazer pra ele o tom da ironia. Eles ficavam sós, não falavam, mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo que os ia penetrando da mesma linguidez dormente que eu chego a arrepiar. Eu vou negar até a noite. E vou falar que esse vídeo aqui é montático. Vocês estão? Vocês estão entendendo? Aqui a proposta não é a gente estar numa defesa de doutorado. Não tô, gente. Eu me comporto muito diferente em sala de aula, me comporto muito diferente na defesa do mestrado. Eu acho que isso deveria ser uma coisa óbvia. Me segura, me segura! E deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de... Se eu fosse tiktoker na adolescência, eu ia fazer várias músicas, eu apareço um monte, assim, ó. Mais um vlog de leitura pra nós. Gente, eu tô num calor absurdo, mas é o seguinte. A gente tinha aqui no canal um quadro em que eu faço análise dos livros que vocês pedem. Eu sou professora de literatura, se você caiu aqui de paraquedas. Esse canal é um pouco meio caótico, mas fica aqui que a gente... A gente é doidinha, mas o coração é de mocinha, o coração é bom. E a gente vai conversar hoje, então, nesse quadro. Vai fazer uma coisa diferente. É porque a gente tá muito igual, amigas. A gente vai ler O Crime do Padre Amaro. Eu vou fazer a análise dele. Então, numa vertente daquela pegada que a gente já faz aqui, que é analisar o texto. E a gente faz isso com contemporâneos. As minhas alunas, vocês aqui, sempre pedem pra eu ler. Esse ano a gente leu Colin Hoover, Taylor Dickens Reed. Ai, um que eu amei foi Desi Jones and the Six. Mas a gente leu também Véspera, não. Tudo é Rio. A gente leu Véspera também. A gente fez várias leituras esse ano, bom. Só que aí chegou novembro e eu falei, cara, eu podia levar pro canal a leitura de um clássico, né? Então, vamos, 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 vamos. Deixa eu me abrir. Peraí, amigas. Vocês sabem onde vocês estão agora? Vocês estão no YouTube. Vocês não estão comigo numa sala de aula, nem numa defesa de mestrado, nem numa defesa de doutorado. Nós estamos aqui para fazer esse conteúdo de uma maneira leve. Então, a gente conversa, a gente ri, a gente chora. Isso aqui, pra mim, não é uma aula expositiva. Calma. Porque o visual da letras começa a vir aqui nos comentários e falar, Ai, você poderia ter usado o texto tal como referência para falar sobre tal assunto, tal aspecto da narrativa, toda... Se fosse uma dica, eu até pegava, guardava, usava. O problema é que sempre vem tecida de uma maldade, sabe, assim? Enfim, o YouTube é uma plataforma pública, você pode mesmo colocar os seus vídeos aqui, fazer as suas análises. Aqui a proposta não é a gente estar numa defesa de doutorado. Não tô, gente. Na minha, eu me comporto muito diferente em sala de aula, eu me comporto muito diferente na defesa do mestrado. Eu acho que isso deveria ser uma coisa óbvia. Tudo bem também se não é, as pessoas não são adivinhas. Então, só ressaltando que a gente vai fazer uma análise aqui, mas uma análise gostosa, né? Com esse peso aí todo de estar usando mil referências, autores citados. Mas se vocês quiserem referências, então, eu vou deixar sempre mais do que eu já deixo. Eu deixo, inclusive, PDFs nos próprios vídeos aqui no YouTube pra gente ler, aprofundar sobre aspectos da narrativa, o que eu posso entregar, o que eu tô entregando. Agora, dar uma aula, isso já... Eu valorizo muito a minha profissão. A docência, pra mim, é uma profissão que merece ainda mais valor. Então, eu já tenho inúmeros conteúdos gratuitos aqui. Vamos para o vídeo. Eu comecei cantando O Amor da Minha Vida, que é Marisa Monte, né? Porque no Primo Basílio, não no Crime do Padre Amaro, o Arnaldo Antunes entra na música Amor, I Love You, recitando. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que eles escreviam aquelas sentimentalidades. Enfim, continua. É uma carta que a Luísa tá lendo ali do Basílio, e o Arnaldo Antunes recita isso no meio da música. A Marisa Monte, ela usa muitas referências da literatura. Os tribalistas usam muitas referências da literatura. Augusto dos Anjos. Enfim, são aí, são uma galera da nossa MPB muito boa. E qual que é a nossa? 25 de novembro é aniversário do Eça de Queiroz. E todo mês de novembro, eu faço questão de parar e ler alguma coisa do autor. Esse ano, eu reli O Crime do Padre Amaro. Acabou que nos últimos anos, eu fiquei meio imersa em Eça de Queiroz, por conta da dissertação, do mestrado, enfim. E aí, esse ano, eu quis, na verdade, fugir das obras que eu já tinha trabalhado. E eu quis, então, ler O Crime do Padre Amaro. Inclusive, nesses últimos anos ali, ó. Aquele livrinho roxinho. Tá com o prefácio da Teacher. O Mistério da Estrada de Sintra. Eu ia releer ele. A gente tinha que fazer um aulão dele, né? Mas acabou que eu tava num processo de mudança. Eu tô num processo de mudança. Inclusive, esse é o último vídeo aqui. Ai, meu Deus. Mas isso é um papo por outro vídeo. Então, a gente vai conversar. Esse é o contexto. Todo mês de novembro, eu leio aí pra memória. De um dos meus autores favoritos. Porque eu fui aquela adolescente bem... Chata. Eu não era fã de bandas. Eu era fã de essa de Queiroz, assim. Eu era chata. Ai, eu acho que eu era chata. Eu tenho dúvidas. Mas, enfim. Por mais que hoje em dia eu tô numa vibe, acho que mais... Guimarães Rosa. Gabriel Garcia Marques. Putz, eu tô numa vibe, né? Isabel Allende, né? Eu tô nisso. Clarice. Fernando Pessoa. O Esther sempre vai ser, assim, o primeiro autor que eu, de fato, fiquei alucinada, li tudo. Sabe? Aquele autor. Todo mundo tem aquele autor preferido, né? Então, a gente vai fazer essa análise e vamos começar aí com o vlog. Dia 1 de novembro, comprovando, já virou ritual. Começamos. Foi num domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o paroco da Sé, José Miguel, e ex, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. Uma das minhas leituras favoritas da vida. O Crime do Padre Amaro. Essa é de Queiroz. Dia 25 é aniversário dele. E vocês já sabem aqui nesse canal. Todo mês de novembro. Essa, essa, essa. O meu mergulho favorito. Então, bora pra mais essa leitura. O que é o começo do Crime do Padre Amaro? Agora eu lembrei porque que o essa realmente... era o autor da minha adolescência. As descrições, aquele... A tensão que ele constrói entre os personagens. A vibração. Meu, quando você tá lendo, você vai ficando... Você vai vibrando aquela energia. Eu não sei explicar o que que o essa faz. A primeira coisa que eu queria apontar pra vocês. Por que que o essa, então, é um autor clássico? Porque, é... Uma coisa que eu acho muito importante, e sempre ressaltar aqui nesses vídeos que a gente faz de análise, é que a literatura, ela precisa ser olhada como um investimento de mundo. Olha que legal. Um investimento de mundo. Então, você vai conhecer diferentes mundos. Você vai investir seu tempo ali, conhecendo coisas diferentes. Eu não sei vocês, mas às vezes, quando eu conheço amigas novas, faço novas amizades, eu fico feliz principalmente pelo fato de que elas me entregam um repertório de mundo diferente. Às vezes, a gente escuta as mesmas músicas que eu já escutava, ou às vezes, a gente faz os mesmos passeios que eu já fazia antes de conhecer aquela amiga nova. Mas, aquela pessoa nova na minha vida, ela me apresenta um novo olhar sobre o mundo. Isso é tão profundo que eu olho hoje pras literaturas, e uma das coisas que eu mais prezo nos autores é a capacidade deles de serem diferentes a cada obra. Então, o que mais me pega, e é a discussão que a gente sempre tem aqui no canal, e que eu queria que isso ficasse claro de uma vez por todas, não é que existem livros ruins e livros bons, é que tem determinados autores que escrevem quase que se fosse uma receita de bolo pronta. E tem uma hora que a gente lê tanto do mesmo, que a gente fica, tá, já entendemos, sabe? Tem uma hora que a gente até que meio que fala para as nossas amigas, né? Amiga, ainda nesse mesmo enredo? E eu acho que a gente tem que falar isso para a gente também, né? Ainda nesse mesmo enredo, amiga? Vamos viver coisas novas? Então, a literatura do Essa, eu acho que na minha adolescência, foi fundamental para enxergar novos mundos, novas possibilidades. O Essa apareceu para mim de um jeito muito único, assim, foi muito revelador, né? Hoje eu sei que ele, tá, era um autor ali, com um poder aquisitivo em Portugal, mas na época, as histórias, não só o crime do Padre Amaro, mas a Luísa do Primo Basílio, o Jacinto do As Cidades e as Serras, eram personagens que quase que foram amigos, sabe? Eu passei a adolescência, a minha vida muito sozinha, então eu ficava em casa com os livros, e tê-los ali era a minha única companhia, né? Então, assim, foi um encontro mesmo, e eles me apresentavam ideias diferentes. E eu acho que é por isso que a gente precisa ter um olhar mais rico para a literatura. A literatura, sim, também, como entretenimento, mas até o nosso entretenimento precisa ter um aquém, né? Se a gente tá falando ali de nos tornarmos sujeitos críticos, sujeitos adultos, sujeitos que sabem lidar com a vida, que minimamente não passam pela vida tão despercebidos, assim, seres que pensam, né? Seres que têm uma frase que, né, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. E é do Alice no País das Maravilhas, e eu acho que isso encaixa muito ao pra querer ler literatura, né? Pra você ir pra algum lugar. Que seja, não um lugar, mas que seja ter uma vida minimamente mais bonita. Eu acho que a literatura, a arte, a música, os nossos estudos, eles nos emancipam, sabe? E eu sei que pra muita gente isso é besteira, e eu já vi que uma galera aqui na internet comenta que acham que eu sou a professora poliana, né? Ha, ha, ha. Mas é porque eu venho de uma realidade em que a educação foi a única coisa que eu tive. E pode parecer besteira, mas foi a única coisa que eu tive. Eu não tinha ninguém, eu não tinha nem meu pai, eu trabalhava o dia inteiro. Então, a única coisa que me fazia bem na vida era saber que existia um mundo com possibilidades. Que ia existir um tempo em que eu ia conseguir tomar decisões. E quem me deu isso foi a educação. Então, gente, vou prender o cabelo, tô com muito calor. Então, aqui eu separei pra gente conversar sobre essa questão social. Na obra, qual que é o enredo? A gente vai ter a apresentação do Amaro. Amaro, aparentemente, é um menino que foi pela família imposto a se tornar padre. Isso nunca foi um sonho de Amaro. Deixa eu virar mais pra cá pra ficar com luz. Então, Amaro acabou seguindo ali um caminho que foi imposto. Ele não teve, assim, um mundo de possibilidades. E Amaro também é uma pessoa, um ser único. Então, ele tinha seus desejos, suas vontades. Até que acaba num certo momento da vida dele. Ele vai pra Leiria. Que é uma cidade lá em Portugal muito linda, por sinal. A gente vê lá naquela cidade, uma cidade muito pacata, uma cidade muito pequena. Tem uma paróquia, tem uma igreja e tal. E Amaro vai ficar meio que numa pensão. Na verdade, ele aluga um quarto na casa de uma senhoria. Essa senhoria, ele arrenda um apartamento lá. Um quarto lá. E ela tem uma filha. Tan, 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 tan. Vocês já ligaram as coisas, né? Amélia. Amélia e Amaro. Amélia, inclusive, tem um significado germânico, que significa trabalho. E Amaro tem um significado do latim, que significa amargo. Entenderam, né? Você sente ali o clima dos dois. Você sente ali a... Sabe quando você fala, meu, isso aí não vai dar certo? Isso... Se tem alguma coisa na vida que eu tenho certeza, é que isso aí não vai dar certo. A gente entra nesse embate. Amaro e Amélia se conhecem. A troca de olhar, a descrição da troca de olhar. A descrição do paroco da cidade, que vai... Senhor paroco. Que vai encontrar um lugar pro Amaro ficar. Já é uma descrição que no início do livro toma, ali, alguns capítulos. Eu acho que é por isso que a galera tem uma certa resistência com essa de Queiroz. Hoje a gente tá totalmente na contramão disso. A gente quer as informações mais rápido possível. Então, se você tiver aí querendo desacelerar, eu acho que é um bom exercício essa de Queiroz. Vou indicar como se eu fosse uma coaching agora. Porque o Essa tem essa pegada mesmo de trazer pra gente uma nova perspectiva com relação ao tempo de leitura. Porque ele descreve, pá, caramba. Os Maias, pra mim, foi um certo... Um certo parto no início. Os primeiros capítulos, né? Depois fica... Mas é um livro que eu ainda não reli, por exemplo. Agora, um dos livros do Essa aqui, eu não acho que vai nessa linha, é A Relíquia. Gente, não. A Relíquia pode ler tranquilamente. Não tem furdúncios de descrições. É bem dinâmico, por sinal. É bem engraçado. Também é uma fase do Essa um pouco diferente dessa. Mas, enfim, vamos lá. O Essa, ele tem... É um autor que tem três fases também. Isso tudo a gente vê lá no aulão que a gente tem sobre o Essa de Queiroz. Vou deixar o link aqui. Mas, falando do crime do Padre Amaro, então, esse é o contexto. Amaro vai para a Leiria e lá ele conhece a Amélia. Esse amor dos dois, imagina, mais adolescentes do que adultos, numa sociedade de proibições, aquele coisa do proibido é mais gostoso. Aquela coisa deles ficarem se cortejando o tempo inteiro, de risadinha o tempo inteiro. O Essa constrói. Ai, é lindo. Você fica apaixonada pela paixão dos dois, entendeu? E aí, no meio disso tudo, tem as pessoas que, ai, são super caridosas naquele bairro, naquela cidade, naquela sociedade. As pessoas que vão na igreja, que se confessam com esse padre. E aí, depois você descobre que elas não valem um real, um euro no caso, né? Não valendo um euro. Gente, é babado. Que mora o perigo pra mim. Ai, que mora o perigo. Mas antes, vamos continuar aqui o vlog. Gente, eu tô marcando todas as cenas. Super vibe, meio assim, nós nos olhamos e ficamos apaixonados um pelo outro. Gente, é muito bem escrito esse negócio. É muito assim, você se envolve, que eu chego a arrepiar. Eles ficavam sós, não falavam, mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo, que os ia penetrando da mesma languidez, dormente e continua. Gente, é muitos trechos. São muitos. Muitos trechos. Eu vou ficar aqui um tempão, ablando. Mas eu vou separar tudo certinho pra gente conversar. Cara, isso aqui... Isso aqui é muito bom, cara! Ó, turma, hoje é dia 11 já. Já fiz essa leitura em outros lugares. Mas eu vou terminar, tô já em 60 e poucos por cento. Eu tô bem na parte que eles estão se encontrando, as escondidas. Eu não posso dar muitos spoilers, porque eu falei que não ia ter spoiler, né? Agora vamos fazer um recorte aqui no meio disso tudo que a gente tá vendo. O S de quem nós... Eu sei que a gente não tem que comparar a vida do autor com suas obras. Não tem nenhum traço biográfico aqui. Esquece, eu não estou falando isso, tá? Não estou falando isso e agora eu não estou falando como professor. Se alguém falar que eu falei, que eu fiz alguma comparação da vida do autor com o texto literário, eu vou negar até a morte. E vou falar que esse vídeo aqui é montagem. Então é o seguinte, vou fazer isso, mas eu vou contar com o seu bom senso, que a gente não faz isso em termos de análise literária, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele foi um filho renegado. E eu acho que isso vai trazer pra ele o tom da ironia. A mãe do S de Queiroz e o pai não eram casados quando o S nasceu. Eles moravam em Lisboa, tanto que a mãe dele foi ter ele lá em Póvoa. Tenho fotos. Ah, eu tenho fotos! Não acredito que hoje em dia eu tenho fotos pra falar. Ele teve ele fora de um casamento muito nova. Anos depois, ela se casa com o pai do S, mas vamos lá. O S, a criança, se desenvolve ali e tal, ele vai estudar no Porto. Ele é criado pelos empregados da família. Família de muito dinheiro, tá? Família Queiroz é uma família muito boa. E aí, o pai do S e a mãe do S acabam se casando. Só que eles têm outros filhos, né? Continuam vivendo em outra cidade. Só financiando mesmo o menino José Maria, essa de Queiroz. E não existe nenhum registro. O S nunca escreveu uma linha sobre isso. Sobre essa questão familiar dele. Mas, ao que a gente percebe, a família o tempo todo tenta esconder esse nascimento. Porque era um escândalo ter um filho fora de um casamento, né, amigos? Por mais que os dois tivessem se casado depois, era um escândalo na época. Eu acho que isso culmina com muitas outras questões. E aí tem várias fofocas pra gente entrar aqui, né? Na suposta rixa do Eça com Camilo Castelo Branco, que era melhor amigo do seu pai. Que, inclusive, foi o pai do Eça que tira o Camilo Castelo Branco da cadeia. Que é nesse momento que o Camilo Castelo Branco escreve Amor de Perdição. Mas, enfim, isso são outros cantos. Vamos focar aqui. Eu acho que o Eça é a melhor pessoa pra escrever sobre hipocrises humanas. Por conta desse background, digamos assim. Ele fala muito bem sobre famílias e sociedades de aparência. E eu acho que é impossível não se identificar. Porque, em algum momento, vocês na vida, eu na vida, já fomos pessoas que ouvimos certas coisas e depois víamos os outros fazendo o extremo oposto. A gente vive nessa sociedade hoje, ainda mais com as redes sociais, de total aparência. As pessoas não mostram. As pessoas não são vulneráveis aqui. As pessoas são extremamente fakes, né? Eu vivo num mundinho de faz de conta, de Bruna de faz de conta. Porque, senão, eu dou uma surtada aqui, né? O pessoal que trabalha com internet, com imagem, é... 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 O Eça tava certo. Então, é complexo e, ao mesmo tempo, parece que é a lei da sobrevivência, sabe? Ó, eu separei pra trazer pra vocês, já que vocês querem referências, um trecho do que o professor Carlos Reis, que, inclusive, me deu aula. Foi uma honra. Até eu fico emocionada só de falar. Enfim. É... Ele vai falar sobre o livro e é uma das melhores definições. Ele vai falar... É a habilidade perspicaz do autor em questionar a moralidade da igreja e, com essa crítica, reverberar a vida dos personagens. Vira-se uma cadeia, um esquema de pirâmide. Ele vai falar, então, O uso da ironia, do realismo, da sátira como elementos chaves na construção da narrativa são capazes de nos fazer olhar para o ser humano num nível imoral do qual ele constrói a sua atemporalidade. Então, assim, é atemporal as hipocrisias humanas. E o S, ele vai registrar isso numa fonte histórica que vai nos trazer, assim, memórias e até questões mesmo. Religiosas, grandes guerras. O S é capaz de construir um ambiente em que você fica... Gente, juro pra vocês. Os personagens que vão sendo apresentados aqui, eu vou estar falando, Nossa, essa pessoa é uma pessoa muito séria e tal. Quando você vai vendo o background desses seres humanos, eu não quero te falar, não. Mas no que você está foco? Quem é você? Você vai ficar... Me segura, me segura. Quando descobrem o rolê que tá acontecendo... Eu não posso contar, senão é spoiler, mas a Amélia e o Amaro, eles conseguem ir lá um lugar pra se encontrar sobre uma circunstância... Eu não tenho o que te falar. Eu não tenho como te explicar isso. Mas eles conseguem se encontrar num lugar sobre uma circunstância atroz, absurda, e descobrem isso. A pessoa que descobre isso, tem um diálogo com o Amaro, que o Amaro vira para o Sr. Paruco, é o Sr. Paruco que descobre, e você pensa, agora... Já. Já era. Acabou. Foi de arrasta pra cima. O Sr. Paruco, na verdade, tem o Ramo mais preso que o Amaro. E aí você vai ver o Amaro falando assim pra ele, assim, jogando na cara dele mesmo. Ô, meu filho, quem é você vai falar de mim se ele sobe as escadinhas lá e pega a mãe da Amélia, que todo mundo sabe? É uma galera que, assim, é um pega pra capar, é uma gritaria, uma confusão. Eu fico imaginando, quando o Ressa lançou um negócio desse aqui, o que deviam falar mal desse cara? mas não podiam fazer nada, né? Porque, ué, você era um diplomata, formado, coimbra, blá blá blá, um homem de posses, rico, né? Eu acho que também só conseguia publicar isso porque ele tava num outro patamar, assim. Por que não ia dar pra escrever? Gente, Portugal, século XIX. Um autor fala que um padre tinha relações com uma... Vocês estão entendendo? Vocês estão... Vocês estão entendendo? Gente, século XIX. Eu não sei como esse cara não foi preso. Vamos continuar com o vlog. Gente, eu não aguento. Olha isso daqui. O casamento com o escrevente considerava-no como uma dessas necessidades que a sociedade impõe e sufoca almas independentes. Olha o jeito que é descrito. Eles estão passando por um problema aqui, isso não vou dar porque isso não é spoiler. Olha o jeito que é descrito. Ela solucava num pranto nervoso e toda manhã foi no quarto do cineiro um delírio de amor àquele sentimento da maternidade ligando-os como um sacramento. Um sacramento dava uma ternura maior. Agora, olha isso aqui. Nascimento incessante de desejo que os lançava cada vez mais ávidos nos braços um dos outros. cara, eu escuto, eu leio isso aqui quase que escutando uma trilha sonora porque é de um jeito a narrativa. Olha assim, enquanto ela se arranjava pressa diante do bocado de espelho que ornava a parede amaro diante dela contemplava com melancolia vendo-a passar o pente nos cabelos nos cabelos que ele dentro em breve não tornaria a ver pentear. Disse-lhe internecido estão a acabar com os nossos bons dias. Amélia. Inclusive, eu tô fazendo vídeo aqui, ó, em casa, vocês viram? Eu cheguei na minha casa finalmente, mas eu já estou de mudança, estão desmontando tudo, mas eu sigo aqui lendo o crime do Padre Amaro. Um beijo. E agora, eu queria que a gente destacasse, vendo um pouco dessa narrativa, a importância da Taylor Dickens Reed. Eu sei que vocês gostam dela, eu também gosto dela, porque a Taylor Dickens Reed de todas as autoras que a gente já leu aqui no canal, ela é uma das poucas que... Não, ela é a única que eu acho que assim como essa constrói narrativas diferentes. Lembra que eu falei que eu achava legal? Porque se você lê um livro do Esther de Queiroz, ou a Relíquia, o Crime do Padre Amaro, o Mistério do Sintra, são tramas totalmente diferentes. A Taylor Dickens Reed também faz isso. Enquanto outras autoras, eu vou repetir isso 500 vezes, se você tirar a personagem do É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, que é ruiva, pobre, encontra um homem rico, violento, e você colocar no Verity que a personagem também é ruiva, é pobre, encontra um homem violento, mas eles são bonitos, eles são atraentes, é tudo a mesma se você tirar uma, trocar um nome pela outra, elas são iguais. agora. A Taylor Dickens Reed, eu não vou comparar, obviamente, uma literatura contemporânea com uma literatura do século XIX, não sou doente na cabeça, mas a Taylor Dickens Reed, ela é uma autora que se importa, eu acho, e eu percebo textualmente falando, e agora falando assim com background mesmo, assim, dos que entendem disso, António Kant, dessa galera que a gente lê na faculdade, né, que a gente estuda, que a gente tem amor e paixões. A Taylor Dickens Reed, ela é uma autora contemporânea que se preocupa com isso, eu vejo a preocupação dela em construir novas histórias e não repetir mais o mesmo, ela não coloca plots mirabolantes, se você pegar O Sete Maridos de Evelyn Hugo, esse Em Outra Vida Talvez, são histórias, assim, né, de backgrounds totalmente diferentes, de uma saída totalmente distante. Então, eu acho que a gente tem que olhar pra esse tipo de literatura e de autores, assim, que realmente são gostosos, de ser lidos e descobertos também. E como eu tô falando, os nossos amigos nos apresentam coisas diferentes, lugares diferentes, eles até mesmo ouvem as mesmas músicas que a gente, mas eles nos mostram outras interpretações. Eu acho que a literatura, ela faz isso um pouco, né? Aliás, eu acho que ela faz isso muito. Então, isso me fascina muito, a forma como você não lê um Dostoiévski do mesmo jeito, a forma como você não lê uma Clarice Lispector da mesma forma. É uma literatura gostosa, gente, não é uma linguagem difícil, pouco se fala sobre o quão fácil é ler o Crime e Castigo do Dostoiévski, né? A única coisa que é complexa ali é decorar os nomes, porque são nomes em russo, mas dá apelido pros caras. O Raskolnikov, quando eu tava lendo, chamava ele de João e dane-se, e dane-se. Eu só fui aprender o nome dele, confesso, porque eu fui dar aula de Crime e Castigo e aí eu aprendi o nome daquela desgraça, porque eu colocava João, Maria e tal, porque é em russo, gente. Até eu lembrar Raskolnikov e o outro também é muito parecido os nomes das pronúncias, ai, não dava pra mim. Então eu ia lendo e essas dificuldades, né, eu ia deixando para trás, mas é só uma questão de nome mesmo. Se você pegar, por exemplo, o Selinger, O Apanhador no Campo de Senteio, eu sei que tem muita gente que odeia, mas eu achava que ia ser um clássico super complexo. Aquilo ali, gente, não, não, tá escrito. Eu arrisco dizer que aquilo ali é um texto que facilmente a gente digitou nas notas do celular. É muito bom aquilo, assim, eu tô falando positivamente, tá, não é em qualquer coisa escrito nas notas do celular, isso não. É um grande clássico, é um livro muito bom, mas é muito fácil de entender, a linguagem não é complexa. A gente precisa tirar das nossas cabecinhas que literatura clássica é difícil, por quê? O que que acontece? As escolas mostravam pra gente que, ai, a literatura é isso e aquilo, interprete Cecília Meirelles. E a gente ia lá, lia o poema da Cecília Meirelles e tinha que assinar lá o que que ela falou. Ela falou A, B ou C. Aí você ficava, pô, pra mim ela falou D. Porque essa questão da emancipação do leitor é uma discussão que a gente só faz agora, meus amigos. Marisa Lajô, lá entrou Antônio Canto, a gente começou a usar um pouco mais ali outros recursos da narrativa. É óbvio que sim, um texto falando sobre uma garrafa, você tá falando sobre uma garrafa, não vou interpretar que você tá falando sobre uma cortina, não é mesmo, mas a gente tem que ter um processo de desconstrução também e de sensibilização ao texto literário. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos, não é de dia pra noite. O final, então, pra mim, vai me motivar a ter desesperança. Então essa vai de contramão ao romantismo, que era a escola literária anterior. Lembra da nossa linha do tempo da literatura? Então, é romantismo e no final, na metade do 19, a gente entra com um realismo, mas já no final do 18, a gente já tem a terceira fase do romantismo chegando ali meio que com um pezinho no realismo. Então essa, ele tá nesse momento e ele explode no realismo, assim como o nosso Machado de Assis, ele tem uns textos, ele tem uma fase mais romântica terceira geração. E aí, pra mim que tá o essa e o Machado, eles nunca colocam finais felizes, né? Pelo menos eu acho no mínimo irônicos. Agora aqui no crime do Padre Amaro, o final é uma das coisas mais trágicas que eu já vi. O crime aqui do Amaro era desesperar, mas quando acontece, você não acredita no que aquele homem é capaz de fazer pra manter as aparelhas. Gente, ele literalmente é capaz de matar para manter as aparências. E fica tranquilo que isso não é um spoiler. Quando você chegar perto, você vai falar não é possível. Você não vai acreditar. Você volta aqui, por favor. Nesse vídeo, você volta aqui e você fala pra mim se não é uma desgraça de homem. Cara, é muito ovo mole. Cara, é muito ovo mole. Tira essa batina, meu filho. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar do seu filho. Cuida da sua mulher folgado. Eu já tinha ficado assim na minha memória que eu achava ele um ovo mole que eu odiava ele. Mas agora que eu fui de novo, eu li hahaha, Amaro, você está apaixonado. E aí, conforme eu fui lembrando, eu fui vendo e voltei uma vida com o ódio dele. Pra mim, o essa foi certeiro. Foi, assim, no mínimo, lúcido, tá? Em falar, em denunciar e colocar essas mazelas. Eu quero ler pra vocês alguns trechos que eu marquei aqui. Será que tem como eu mandar? porque eu fui comentando também, colocava aqui. Gente, é um homem, ai, um ovo mole. Você é muito ovo mole, cara. Vamos ler aqui as partes que eu mais marquei. Se bem que é que eu marquei muita coisa, vocês vão ter paciência. Olha a quantidade de marcação. Olha isso, gente. Eu me empolguei num tanto. Eu vou ler os mais pra cima, assim, pra não ser tanto spoiler do final. Amaro achava aquelas unhas admiráveis, porque tudo que era ela ou vinha dela e parecia perfeito. Gostava da cor dos seus vestidos, seu andar, do modo de passar os dedos pelo cabelo e olhava até com ternura para as áreas brancas que ela punha a secar. Aí depois, ó, e só pensava, então, que a doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço ou mordiscar-lhe a orelhinha. Deixa-se estar, deixa-se estar, senhor paroco, dizia a ela e punha a mão no ombro e seus olhos se encontravam. Tatal. Isso aqui vai dar problema. Você vai lendo essas inscrições, você vai ficando assim, ó, o quê? Imerso. Você para de ouvir o mundo, né, porque não são só esses detalhes, né, tem toda uma construção de ambiente aqui pra gente. Aí, você vai lendo e vai falando assim, isso aí vai dar problema. Sabe quando você vê dois jovens muito apaixonados, muito intenso, e aí você fala, hum, então. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, essa é uma das minhas leituras favoritas da vida, é uma discussão assim, que a gente poderia ficar um tempão aqui, desculpa ser simples, mas eu queria que a gente tivesse um primeiro contato com essa de Queiroz aqui no canal, um pouco mais tranquilo, um pouco mais legal, vou deixar um aulão que eu fiz dele agora, dia 25 de novembro, tá bem recente, bem legal, ficou gravado, a gente se encontrou no dia 25, mas tá gravado, então você pode participar ainda, assistir, pegar os materiais, pegar os textos, tem uma base aí, sólida de literatura, um beijinho, e até o próximo vlog.